Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como é que calcula o raio da circunferência inscrita a um quadrado, ou seja, a sua apótamo. Vou mostrar como é que é feito o traço e em seguida vou mostrar como é que é feita a fórmula. Então vamos lá no nosso próximo exercício. Então o que seria o raio de uma circunferência inscrita? Imagina eu estou com esse compasso aqui e quero fazer uma circunferência aqui dentro, ou seja, ela tem que ser tangente todos os lados passando, ou seja, cada lado desse quadrado tem que ser tangente a circunferência. Então o que eu sei? Que eu tenho um quadrado e o quadrado possui raio. Se o quadrado possui raio, ou seja, a circunferência possui raio, eu tenho que fazer o que? Eu tenho que medir a metade do lado desse quadrado. Então eu faço a mediana desse quadrado. Então olha só, a primeira coisa a fazer é traçar a mediana. Então eu venho aqui com a ponta mais rápida um pouco, traça a mediana. Então eu venho aqui e traço a mediana. Do lado de cá, traça a mediana. Então na realidade, o que eu tenho é a minha mediana, jogando aqui a minha mediana. Com a minha mediana, eu determino o que? No caso, aqui. Então eu tracei a minha mediana e o meu quadrado. Então nisso aqui, eu sei o que? Que eu estou tendo daqui até aqui o ponto médio. Como eu fiz pela proporção, essa minha mediana vai pegar daqui até aqui. Então o que eu sei? Que eu tracei aqui a minha metade do meu quadrado. Dessa metade, eu sei o que? Que a circunferência, a distância daqui do centro, daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui. Tem que ser o que? Para dar o raio proporcional em todos os lados. E esse raio, sendo proporcional, que no caso seria com razão igual a 1, que seria no caso congruente, eu jogo aqui no ponto médio aqui. Então na realidade, ao achar o meu ponto médio novamente aqui, eu acho o meu ponto médio desse lado. Volto aqui a achar o ponto médio aqui. Então volto aqui, faço a mesma coisa do lado de cá. Então o que eu encontrei aqui? Eu encontrei o meu ponto médio aqui. Ou seja, o centro, aqui estaria o centro da minha circunferência inscrita. Tendo a circunferência inscrita, o que eu sei? Que eu posso pegar desse centro, e eu sei que ela tem que ser tangente aos lados, aqui eu traço o que? A minha circunferência inscrita ao meu quadrado. Então, aqui eu encontrei a minha circunferência inscrita ao meu quadrado. O que é o raio da circunferência inscrita? Então, aqui vai estar a minha circunferência inscrita. O que é o raio da circunferência inscrita? Essa circunferência inscrita, eu determino aqui, daqui até aqui é o raio. Então isso aqui seria a minha apótema, que é o raio da circunferência inscrita. Como que é calculado? Se esse que lado é L, e aqui é o apótema, que é o raio, então o que vai ser? O raio é igual ao lado do meu quadrado dividido por 2, ou seja, o raio acaba sendo igual ao apótema. Então, toda vez que eu falar que eu tenho um quadrado, e eu quero calcular o raio da circunferência inscrita em esse quadrado, ou mesmo assim, a apótema desse quadrado, o que eu faço? Eu determino o meu quadrado, acho o que? A mediana de um lado, acho a mediana do outro lado, liga essas duas medianas, encontrando o ponto que é proporcional aos dois. Vou encontrar dois retângulos. E com isso, fazendo o ponto médio, que seria a mediana desse outro traço, eu traço ela em conta dessas duas medianas, ou seja, em conta de duas medianas opostas, vai dar quem? O centro da minha circunferência inscrita. Esse centro da minha circunferência inscrita, que é chamado de apótema, que é o raio da circunferência. E como é que é calculado ele? O raio é igual ao lado dividido por 2. Então, por exemplo, se aqui tem 10, 10 de cada lado, 10 centímetros de cada lado, acontece o quê? Que o apótema, que é o raio de circunferência, 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, é assim que calcula. Agora, vamos fazer os cálculos. A do A do A do, cada um no seu quadrado. A do A do A do, cada um no seu quadrado. Apótema, apótema, apótema no quadrado. A do A do A do, cada um no seu quadrado. Apótema, apótema, apótema no quadrado. Mas o que seria o apótema? Ou, para quem não sabe falar, apotema. Onde seria o apótema? Eu tenho um quadrado. Ó. Se eu tenho um quadrado, vamos em bom momento, todos os lados iguais. Certo? O que seria o apótema? Apótema? Seria o quê? A circunferência que é escrita nele aqui, ó. Ó. Eu tenho a circunferência escrita aqui dentro. Então, ó. O que é o apótema? É o raio da circunferência inscrita dentro do quadrado. Inscrita que está dentro. Então, o apótema seria a distância do centro até um dos lados. Formando 90 graus aqui, ó. Então, o que é apótema do quadrado? A do A do lado, apótema do quadrado. A do A do lado, apótema do quadrado. Você viu o quê? Eu tenho um quadrado com a circunferência inscrita dentro desse quadrado. E eu quero o apótema. Se eu tenho um A, o que você sabe? Se aqui é raio, aqui é raio. O apótema vai ser o quê? Apótema do quadrado seria igual a quanto? Lado sobre 2. Alguns livros vão chamar isso aqui de Rzinho minúsculo. Então, ou seja, o Rzinho minúsculo seria o raio de circunferência inscrita. Inscrita seria o quê? O lado dividido por 2. Então, toda vez. Então, por exemplo, se eu tenho um A, vou ler 10. 10 dividido por 2? 5. Então, eu quero dizer que o meu raio vai valer 5. Se eu tenho um A, vou ler 12. 12 por 2, vai dar quanto? 6. Então, 12 por 2, 6. Se 12 por 2 é 6, então esse raio não é 6. Está como se fosse o contrário? Imagina que o apótema é 5. Se aqui é 5, porque é 5, o lado vai valer 10. Então, preste atenção no exercício aí. A do A do A, apótema no quadrado. Então, olha só. Esse exercício está pedindo o quê? A área do quadrado onde eu estou inscrito uma circunferência de raio 6. Então, o que eu tenho? O que é? A área do quadrado, olha, eu não sei o meu lado aqui, não sei o meu lado, o meu quadrado. Mas o problema falou o quê? Que o raio, se eu for perdendo essa escrita, é igual a 6. Ou seja, esse raio aqui é igual a 6. Raio igual a 6. Ou seja, se o raio é 6, o apótema do raio, se eu for perdendo essa escrita, é 6. Então, quer dizer o quê? Que eu sei que o apótema do quadrado é igual a 1A sobre 2. O apótema que vale 6, que é o raio, se eu for perdendo essa escrita, é igual a 1A sobre 2. Multiplicando os lados, o lado igual a 12. Nem precisava ter feito isso. Mas eu estou fazendo. Por quê? Se o raio é 6, 6 por 6, 12. Mas agora eu sei que o apótema é igual a 1A sobre 2. Mas eu quero a área do quadrado. A do A do A do A do apótema no quadrado. Como é que seria a área do quadrado? A área do quadrado não é lado ao quadrado? Então, a área do quadrado é igual a 12 elevado ao quadrado. Então, a área do quadrado é igual a 144 centímetros do quadrado. Isso que seria o quê? A área do quadrado. Então, a apótema do quadrado é quem? É o lado do quadrado dividido por 2. O que é apótema? É o raio da circunferência inscrita.